Satanás está preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. A Europa será o centro de sua atuação. Sei que muitos jovens gostam de se divertir, acompanhar esportes e jogar eletrônicos, mas quero despertar vocês, porque vocês são a geração que Satanás quer ganhar. Ele quer milhares de pessoas massificadas. Para isso, tira o gosto da leitura para que possa dominar as mentes das pessoas. Pelo fato de os jovens de hoje não lerem, não têm a capacidade de analisar e ver as coisas como de fato são. Quando lemos, uma parte do cérebro que é responsável pelo senso crítico, deixa de ser estimulada. Então, uma das formas é mudar essa tendência e passarmos a ler. Tem de se esforçar. Quem não se esforçar, cairá na armadilha do anticristo. Leiam a Bíblia. Leia também os livros de cristãos piedosos, de textos de bíblicos. Nos últimos anos desta era, teremos o cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel. Falta apenas uma semana, que equivale a sete anos para que se cumpra a promessa da volta do Senhor. Mas ninguém sabe o momento em que esses últimos sete anos começarão a ser contados. O tempo que temos para nos preparar é agora. Deus agirá conforme o progresso da igreja. Neste tempo, aparecerá um político muito influente e trará paz para o mundo. No meio dos sete anos, esse político será morto, e todos acompanharão o seu velório ao vivo. Nesse momento, ocorrerá o arrebatamento. Quem amadurecer antes, será arrebatado antes da grande tribulação que virá logo após esse evento. Uma minoria será arrebatada, o que a Bíblia chama de primícias. Antes da grande tribulação, serão arrebatados direto ao trono de Deus. Lucas 21, 36. Este versículo nos ensina que devemos estar atentos e orar a todo momento. Estamos vivendo em um mundo que está se aproximando do fim, e precisamos estar preparados para o que está por vir. A oração é a chave para nos prepararmos para o fim. Quando oramos, estamos nos submetendo à vontade de Deus e nos preparando para a sua volta. A palavra atento significa estar alerta e vigilante. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e à aproximação do fim. Precisamos também estar atentos aos nossos próprios corações, para que não sejamos pegos de surpresa. A palavra orar significa falar com Deus. Precisamos orar a Deus em todos os momentos, pedindo sua direção e proteção. Precisamos também orar pelos outros, para que eles também estejam preparados para o fim. A oração é uma arma poderosa que podemos usar para nos prepararmos para o fim. Quando oramos, estamos nos colocando sob a proteção de Deus e nos preparando para a sua volta. A oração é uma necessidade constante na vida cristã. A oração não é apenas algo que fazemos quando estamos em dificuldade. A oração é uma necessidade constante na vida cristã. Precisamos orar a Deus em todos os momentos, pedindo sua direção, proteção e sabedoria. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus e nos colocando sob sua autoridade. A oração nos ajuda a viver uma vida que agrade a Deus. Os que não amadurecerem, os que não buscam o Senhor, não ficam nas reuniões, não se santificam, não serão arrebatados antes, mas passarão pela grande tribulação. No final dos três anos e meio, então todos os cristãos serão arrebatados para as nuvens, para estarem junto com o Senhor nos ares e estarão ali para o tribunal de Cristo. Ali não será julgado se irão para o lago de fogo ou não. Os que já creram no Senhor não irão mais para o lago de fogo. Aqueles que não receberam Jesus serão julgados diante do grande trono branco. Ali, os que não receberam o Senhor não terão seus nomes inscritos no Livro da Vida e serão lançados no Lago de Fogo. Por isso, é importante que vocês tenham certeza da sua salvação em Cristo. Espero que todos tenham certeza de que seus nomes estão no Livro da Vida. Se você não tem certeza, peça ajuda ainda hoje para os que estão servindo vocês e ore com eles. Então, os que não tiverem seu nome no Livro da Vida serão lançados no Lago de Fogo. Esse julgamento será mera formalidade, porque os que estão diante do trono branco já não foram arrebatados antes do início da grande tribulação. Todos os vencedores que já morreram serão ressuscitados primeiro, e os vivos que forem vencedores serão arrebatados para o trono de Deus. Nesse momento, alguns que passaram pela grande tribulação serão vencedores e entrarão para o reino milenar. Já os incrédulos serão ressuscitados diretamente para o grande trono branco após os mil anos do reino milenar. Apocalipse 12, 1 e 2 Isso ocorrerá no momento do arrebatamento. O dragão está marcando a mulher. Se Satanás está marcando você o tempo todo, se você se sente desencorajado, atacado por Satanás, esse é um bom sinal. Satanás está querendo impedir que o filho varão prevaleça. Quando o filho varão é arrebatado, a grande tribulação se inicia e durará por três anos e meio. O Senhor virá secretamente para buscar os vencedores, e o restante que ficará na terra será apenas a mulher, os cristãos mais fracos, que não amadureceram. Apocalipse 13, 1 ao 3 Aquele político será morto e ressuscitará como o anticristo. Ele perseguirá os judeus e os cristãos. Os que ficarem não conseguirão prevalecer contra o poder do anticristo. Versículo 11 ao 15 Essa outra besta é o falso profeta, o ajudante do anticristo. Ele obriga a todos a adorar o anticristo, e faz muitos sinais e milagres. Hoje muitos cristãos seguem os milagres e grandes sinais. Estes serão presas fáceis para o anticristo e o falso profeta. A imagem da besta terá vida. Imagino que seja algo da robótica de hoje com maior sofisticação. Versículo 16 Essa marca determinará quem poderá comprar ou vender. Estes terão de ser ajudados pelos incrédulos que estiverem na terra na época. Sinto que essa marca poderá ser não somente uma identificação tecnológica como muitos especulam, mas creio que também a marca da besta é fazer todos pensarem da mesma maneira. A mão representa o que você faz, e a cabeça representa o que você pensa. Hoje os cristãos não são tão diferentes dos que são do mundo. Você é diferente? Se seus amigos do mundo te consideram um deles, eu temo que você tenha a marca da besta em você. Se você é convidado para as baladas e participa dos mesmos pensamentos do mundo, você não tem uma marca que te diferencia deles. Gálatas 6 17 Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quero pensar como Jesus pensa, como os irmãos pensam, como a igreja pensa. Minha mão tem as marcas de Jesus. Quero fazer o que Jesus faz, e o que a igreja faz. Deuteronômio 6, 4 ao 8 diz Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Inculcar é meter na cabeça. Temos de falar essa palavra em todo o tempo. Essa palavra deve ser sinal na mão e na fronte. O que pensamos e fazemos, deve ser o que está na palavra de Deus. Não são as ideologias de hoje, mas a palavra de Deus. Essa é a verdade para nós hoje. Queremos pensar o que Deus pensa e fazer o que Deus faz. Deus está preparando você para ser arrebatado. Você recebeu Jesus e começou o processo da plena salvação de Deus. Você foi perdoado dos seus pecados, foi reconciliado com Deus, e é aceito por Deus em sua presença. Jesus é o seu advogado de defesa junto ao Pai. Ele nos separa e coloca dentro de nós o seu elemento. Por sua transformação, a reprodução em massa de Jesus será feita. Hoje, ele é o nosso protótipo, e estamos sendo feitos iguais a ele. Hoje, estamos ganhando a forma de Cristo. Apenas os que tiverem a forma de Cristo serão arrebatados. Após a conformação, seremos glorificados. Hoje, ninguém pode ver Cristo em nós, mas quando ele voltar, será visto saindo de nós. Ele está em nosso interior, mas quando voltar, ocorrerá conosco o que ocorreu com Jesus no Monte da Transfiguração. As pessoas verão a glória de Deus em nós. Hoje, somos iguais às pessoas. Deus está operando a santificação em nós. A santificação objetiva é exterior, e tem a ver com a nossa posição. Estávamos no mundo como todas as pessoas, mas fomos separados do mundo. Quando estamos com as pessoas, parece que somos iguais às pessoas no mundo. Deus, então, está operando a santificação subjetiva, ou seja, a nossa separação mudando o nosso interior. São as marcas de Jesus em nós. Quando Jesus vier para nos arrebatar, estaremos bem identificados com as marcas de Jesus. Vivam a vida da igreja, e deixem que o Senhor coloque em vocês as suas marcas.